Um dos milicianos apontados como o possível sucessor de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi encontrado morto em paciência na Zona Oeste do Rio. Uma criança de 9 anos foi baleada, está internada em estado gravíssimo. No carro, várias marcas de tiro. O homem executado é Antônio Carlos dos Santos Pinto Pite, um dos criminosos cotados para ser o sucessor de Zinho no comando da maior milícia do Rio. Ele foi encontrado morto na comunidade Três Poudes, berço da quadrilha no bairro de Paciência, na Zona Oeste. Pite estava com a esposa e o filho de 9 anos quando foi atacado. Eles também foram baleados. Um comparsa do miliciano foi encontrado morto com as mãos amarradas, a 500 metros do local. A polícia acredita que ele tenha sido sequestrado e morto após entregar a localização do alvo. Atualmente, Pite fazia parte do braço financeiro da milícia. O criminoso também era investigado pelo envolvimento em assassinatos de desafetos da quadrilha. O veículo onde o miliciano foi assassinado passou por perícia. Pite foi atingido por vários tiros. Ele chegou a ser preso em flagrante em 2019. O miliciano admitiu à polícia que fazia parte da quadrilha e acabou condenado por organização criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Mais recentemente, foi posto em liberdade. A disputa pelo controle da milícia na região já era esperada. Jaquezinho não nomeou um sucessor quando se entregou à polícia na véspera de Natal. As forças de segurança monitoram as possíveis mudanças no controle da organização criminosa.